Grande dia pessoal, sucesso a todos! Hoje eu quero te mostrar como eu faço vários pães para o café da noite que fica pronto em apenas 10 minutos. Você que é um amante da cozinha, escreve um sucesso aí nos comentários, aperta o botão de curtir e vamos ao passo a passo. Vamos usar 400 gramas de farinha de trigo já peneiradas com 10 gramas de fermento em pó para bolos. Aqui você vai colocar 250 ml de leite e 40 ml de óleo. Misture muito bem esses ingredientes e logo você precisará utilizar as suas mãos. Dessa vez eu não quis colocar sal, mas para essa receita realmente ficar muito gostosa você precisa colocar sal. Então é preciso e eu super recomendo que você coloque sal. Coloque aí o sal ao seu gosto, pode ser uma colherzinha aí de sobremesa. E é isso. Quando der o ponto então, coloque na mesa. Amasse com um rolo. E de onde vocês estão nos assistindo hoje? Me conta aí que eu estou bem curioso para saber de onde vocês são. Fica à vontade para interagir comigo aí nos comentários. Beleza? Sucesso! Uma vasilha ou uma tampa com o que você tiver aí. Faça os cortes no formato redondo. Leve para assar em uma frigideira antiaderente. Por precaução, eu resolvi untar com óleo. Se vocês quiserem fazer, podem fazer o mesmo. Aí você deixa aí por volta de 5 minutos a cada lado. Lembrem-se de manter a panela fechada com a tampa. No final, você vai ter esse resultado aqui. Massa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Porque por aqui, eu vou fazer outras e outras vezes. Gostei muito. E ali, quentinho ainda, a manteiga derreteu. Nossa, ficou muito bom. Deixe agora o seu comentário positivo. Fique à vontade para me contar como eu poderia melhorar essa receita. E para expressar a sua crítica, se você quiser. Claro, se você amante essa cozinha, deixe a sua curtida. Compartilha essa receita. E fique com Deus. Receba todo sucesso e até mais.